Neste vídeo, vamos apresentar as oportunidades que o curso de Engenharia em Extramadeireira da Universidade Federal de Pelotas pode oferecer para você. O curso de Engenharia em Extramadeireira oferece um ambiente de aprendizagem voltado para o ensino, a pesquisa e a extensão, onde o aluno é o agente de transformação, atuando em conjunto com os professores e técnicos para fazer de sua formação um diferencial para o mercado de trabalho. O curso oferece, além das disciplinas, atividades como visitas técnicas, eventos acadêmicos, projetos e a oportunidade para os acadêmicos desenvolverem inovação e empreendedorismo. Tudo isso para permitir que você desenvolva habilidades e conhecimentos para o seu futuro profissional, nas mais diversas áreas de atuação. O curso dispõe de uma estrutura física com laboratórios que permitem a execução de aulas práticas e pesquisas que envolvem todo o conhecimento técnico da madeira. Com a duração de 5 anos, o curso conta com disciplinas específicas como anatomia da madeira, química da madeira, painéis de madeira reconstituída, biodegradação e preservação da madeira, produção de móveis, produção de celulose de papel, processos de corte, qualidade da madeira, além de disciplinas básicas como cálculo, física, química e entre outras. O curso conta com uma revista da área madeireira nacionalmente conhecida, a Ciência da Madeira, onde encontra-se interessantes publicações. Nos eventos acadêmicos, podemos ter grandes oportunidades, tais como visitas técnicas a grandes empresas e indústrias da área madeireira, minicursos onde se aprende na prática algumas atividades do engenheiro industrial madeireiro, palestras, onde são apresentadas por grandes profissionais, competição de pontes, que acontecem toda semana acadêmica, onde quem leva o prêmio é aquele que constrói uma ponte de madeira que mais que assistir ao peso estabelecido. Além disso, o curso conta com o diretório acadêmico, que tem como objetivo planejar eventos, como a Feira de Profissões e a Ido Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Extramadeireira. A área de atuação do engenheiro industrial madeireiro é ampla e diversificada. Ele pode atuar em várias áreas relacionadas à engenharia e o processamento industrial da madeira. O profissional pode trabalhar em indústrias de processamento mecânico da madeira, indústrias de móveis, indústrias de celulose papel, indústrias de painéis reconstitutos de madeira, indústrias de biomassa florestal, como qualquer outro segmento relacionado aos produtos de base florestal madeireira. Venha fazer parte deste monte de conhecimento e oportunidades. O curso fica localizado na Rua Ponte de Porto Alegre, 793, Pelotas RS. Para contato, acesse o site wp.ufpel.edu.br.seymad ou no Instagram, arroba engenhariaind.madeireira ou no Facebook, arroba eimufpel ou então pelo gmail, ccem.ufpel.gmail.com Produção Professor Gabriel Valen Cardoso Professor Leonardo da Silva Oliveira Professora Érica da Silva Ferreira Acadêmica Natália Farias Gomes Acadêmica Mariana Figueira Machado Acadêmico Felipe dos Santos Cardoso Acadêmico de Porto Alegre Acadêmico de Porto Alegre Acadêmico de Porto Alegre Acadêmico de Porto Alegre Acadêmico de Porto Alegre